Eu sou a Rosa, eu sou a Lili, e nós estamos com mais um vídeo para o quadro Profissão na Alemanha. Para quem não sabe, a Lili tem um canal no YouTube chamado Lili Essens, passa lá e se inscreve lá também. Hoje a Lili vai falar um pouquinho sobre a profissão dela para a gente, vai ser meio que uma entrevista, então eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, porque nós vamos trazer muitas profissões aqui na Alemanha para vocês aqui no canal. Então Lili, qual é a tua profissão aqui na Alemanha? Bem, a minha profissão aqui na Alemanha no momento é na área de vendas, que aqui se chama Fekhofering, que quer dizer vendedora ao vendedor. Tu já teve outros trabalhos aqui na Alemanha? Não, essa é a minha primeira experiência. Eu já trabalhei um pouco com uma amiga minha, que é a Tati, e ela é fotógrafa. E eu gosto muito dessa área e às vezes eu dou uma de assistente também. E onde tu pesquisou vagas para o trabalho com venda? Pela internet, por sites mesmo de emprego, jornalzinhos locais e tal. Mas eu pesquisava também mais na internet. Apesar de que, em algumas lojas, você vê também os anúncios na frente da loja, que foi o meu caso. Nessa loja que eu trabalho hoje, eu vi o anúncio na frente e aí levei o currículo e então eu fui chamada para a entrevista. Quais os documentos foram necessários para poder se candidatar para essa vaga? Na verdade, eles só pedem que você envie um deverbo, um currículo, juntamente com uma carta de apresentação. E se você tiver, claro, né, o curso superior, algumas outras coisas, você tem que enviar também junto os seus comprovantes, né, de escolaridade, enfim. Com o deverbo, que é essa carta de apresentação. Qual nível de alemão foi necessário para tu atuar nessa área? Eu tenho o B1, né, na verdade, comprovado eu tenho o B1 e eu me considero apenas só com o B1 mesmo. Mas com o B1 você já consegue sim. Se tu tivesse um nível menor, tu acha que tu poderia também atuar como vendedora? Sim, já tive colegas de trabalho com alemão, com bem pouco alemão mesmo. Dependendo da empresa, claro, né, na maioria das vezes, na área de venda você precisa ter que falar um pouco, né, pelo menos falar, entender e também escrever um pouco bem alemão, porque senão acho que não rola muito bem, né. Como eu falei, o B1 você já se vira legal e depois quando você começar a trabalhar você vai melhorando sim a cada dia. Tu precisou comprovar algum tipo de experiência ou algum tipo de escolaridade específico para poder trabalhar como vendedora? Não, como eu falei antes, né, eu fui com a cara e a coragem mesmo, mandei o que eu tinha. Talvez, como eu falei, depende da empresa, se a empresa for um pouco mais rígida, talvez eles queiram que você traduza ou que você tenha um curso aqui na Alemanha. O que eu quero dizer é que é possível sim você conseguir um emprego sem ter um curso aqui, né, sem ser formado aqui na Alemanha. Na entrevista, o que foi que vocês conversaram mais ou menos? As entrevistas aqui geralmente são bem parecidas, pelo menos na área de vendas. Todas as entrevistas que eu fiz, daí ele vai simplesmente falar um pouco da empresa pra você, vai falar o que é a empresa, né, como é que eles trabalham, enfim. E aí depois ele vai pedir pra que você fale um pouco sobre você. Enfim, né, uma apresentação normal. E depois ele vai te apresentar as propostas de trabalho, salário, essas coisas, ele vai falar pra você. E aí vai perguntar pra você se você tem interesse, se o trabalho, vai explicar se o trabalho é flexível ou não, você tem que dizer também se você é flexível ou não a certos horários, enfim. Esse tipo de coisa, mas não é nada demais, gente, basicamente isso. E nisso aí ele vai tirar as conclusões dele, se você é um candidato bom pra vaga ou não. Foi difícil encontrar uma vaga nessa área? Não, eu não achei, talvez eu tenha tido sorte, porque eu consegui rápido. Mas assim, eu ouvi dizer que até pra você ser vecoifera, vendedora, você precisa de um Ausbildung pra isso. Aqui no caso dos alemães, né, até os alemães. Tanto que lá em lojas, todas as lojas, as pessoas também fazem tipo que um estágio, né, os estudantes de Ausbildung. Então, talvez aqui pros alemães sejam necessário. Eu acho que como eles me contrataram, também pode contratar um alemão sem Ausbildung, né. Mas não foi difícil, não. E agora, conta um pouquinho da tua experiência. Como é que tu tá se sentindo, trabalhando como vendedora aqui na Alemanha, pros, contras, a tua experiência mesmo? Eu tô achando bem legal, não tive nenhum tipo de problema, sim. Gosto da experiência, já trabalhei como vendedora antes, eu procurei, né, nessa área, por justamente já ter algum tipo de experiência. E gostar também um pouco, não muito, né, nem de tudo, né. Mas toda profissão tem seus altos e baixos, tem seus problemas, mas no geral, pra mim, eu gostei. Tô gostando bastante. A experiência foi legal porque você tem contato direto com as pessoas. E é bom pra você treinar o seu alemão, pra você aprender. E como é, assim, no dia a dia? Com os teus colegas, com o teu chefe, o teu relacionamento com os funcionários e com os clientes? Tranquilo. E aí, estresse a gente tem com qualquer pessoa, né, chefes. Chefe é chefe em qualquer lugar, né, gente. Às vezes tem dias que ele tá meio, né, estressadinho. Mas, assim, no geral, é bem tranquilo. Então, como é vendas, né, vem gente de todo lugar. Como é o teu horário de trabalho? Tu trabalha o tight site ou tu trabalha o full site? Bom, é interessante falar mesmo sobre isso, né, na área de vendas também. Pra quem não sabe, na área de vendas você pode trabalhar. O tight site, que é meio período. O full site, que é tempo cheio, né, que é o dia inteiro. Tem também o mini job, o nebjob, que é o ausriefen, né, que muitas lojas elas pegam em épocas de festa. Enfim, como acontece também no Brasil. Aqui eles pagam um base, um valor base, que aqui tem na Alemanha. E eu trabalho como tight site, né. Eu escolhi o tight site por quê? Porque o tight site, tipo, você já começa a pagar os impostos. Os impostos que a gente fala é INSS, como é aí no Brasil, né. E aí eu preferi o tight site porque não é o tempo cheio. Porque a área de venda é um pouco cansativo, claro, né. Mas se você não pretende se aposentar na Alemanha, você pode começar com um mini job, né. Pegar um ou dois mini jobs, ou um tight site, um mini job, enfim. Como você preferir, aqui tem essa flexibilidade. Se você deixar por conta da loja, ele vai fazer os seus horários. Se você disser, não, eu quero escolher os meus horários, porque eu tenho certos compromissos à partezinha. Você vai disso. Na Alemanha, você tem que trabalhar de 20 a 25 horas semanais. E agora vamos falar sobre uma das coisas que as pessoas mais gostam de saber. Como é o recebimento do salário e como são as férias. O salário, assim, você vai receber por hora, conforme eu falei, né. Você trabalha de 20 a 25 horas semanais. E aí você vai receber, assim, comigo acontece dessa forma. Você vai receber um salário. Na verdade, a empresa, ela, tipo, proporciona um salário conforme essa hora, essas horas. Por exemplo, digamos que você ganhe 10 euros por hora. Eles vão contar, fazer a contagem das suas horas no final do mês e vai te pagar aquele salário. Como é com hora extra? Tu recebe em dinheiro ou tu recebe em hora livre? Dinheiro. Eu recebo em dinheiro também. E é dessa forma que funciona. Na loja que eu trabalho, você recebe o salário. E um dia, digamos que no final do mês, você recebe o seu salário. E bruto, já com os descontos e tal. Que 10 a 15 dias depois, eles te pagam uma hora extra. Então a gente recebe. Porque, por exemplo, na minha profissão, eu pego em tempo livre. Mas as férias é o seguinte. No caso do Tilesite, se você trabalha Tilesite, você vai ter direito a 36 dias de férias. Esses 36 dias você vai escolher também. Você pode tirar esses 36 dias de uma vez. Posso pegar 10 dias de um mês, 15 dias no outro, 10 no outro, 5 no outro. Enfim, um dia se você quiser. Então, gente, acho que já falei um pouco de tudo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mais alguma dúvida, vocês podem deixar os comentários de vocês. Que eu ou a Rosa vamos responder, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais perguntas sobre essa profissão, escreve aqui nos comentários. Como eu disse, a Lili tem o canal. Lili é sense. Passa lá e se inscreve também, tá, gente? Me dá essa moral, por favor. Se você ainda não deixou um joinha nesse vídeo, essa é a hora de deixar. Um beijão, gente. Mua!